Veja aí, as folhas de berdoégua, como é que eles fazem, ele come, ele decona, adora comer. Ela tem uma folha grossa, cheia d'água, mas eles adoram. E é muito boa. Olha lá, vai puxando, olha como pega o pé, solta no fundo da gaiola e volta pra ir buscar. Olha os pais comendo aqui. É o nome desse, dessa planta rasteira, olha lá. É um macho mesmo, um seguro no pé, tá vendo? Só porque eu fui baixar a câmera, ele é meio envelhado um pouquinho. Já dá um sujo pra vocês verem. A folha da berdoégua. A palavra da macho, o pai vai dar um pouquinho, me tornando, porque eles gostam. Eles gostam. Tô comendo, né, safado? Tô só comendo, papo. Tô só comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo aqui dentro do campo. Aí caiu. Tchau. Tchau. Tchau.